Let's call it in the crossfire Let's call it in the crossfire Fala galera, beleza? Aqui é o Davi E hoje eu vou fazer um tutorial aqui de mask especial de 200 subs, tá? Bom, só avisando que eu tô gripado e submetido nesse meu primeiro tutorial Então, se vocês não entenderem o vídeo, vocês votem, beleza? Então, vocês vão criar um compositor Criar um ok? Beleza Vocês vão fazer o que agora? Vocês vão cortar um png ou uma imagem que você quer pra fazer o mask, né? Vou exportar uma png Aqui, beleza? Só colocar a png aqui Certo? Normal? Agora, o que vocês vão fazer? É só clicar na png Então, com o poder Clicar nessa segunda png E também nesse texto aqui Do lado tem uma caneta Você aperta nessa caneta E você vai, tipo, fazer um quadrado E aí você vai, tipo, formar o seu... Tipo, sua letra do frame Tipo, vou fazer o F, então vou fazer meio que um quadrado Em volta dele O barulho não tá Tipo, se você deixou, passou em cima Não tem problema Você dá um ctrl z e volta Ou se você fez perfeito E ficou uma brechinha Você aperta o ctrl E vai nessa coisa aqui, ó Que você vai fazer direito Tipo, você vai ficar mais certo E naquele primeiro ponto que você fez Clica nele Que já fez o nosso que fez Depois disso Você pode tirar ele aqui, ó Pode ver o que tem, né Deixa eu tirar o botão Para não atrapalhar Já temos o mask, certo? Tá, se você quiser fazer isso O traduzional do livro Beleza Então, vou fazer com essa Pra o tutorial ser mais rápido E ser melhor pra mostrar Beleza Você vai ver aqui no frame Você vê que, tipo Já tem... Já fez o mask Agora, você vai dar a animação Você vai abrir aqui E não transforma em dele Bom Você vai fazer a animação Uma animação que é bem da hora E curta Você vai apertar no scale Vai colocar zero E apertar no roteiro Você vai no segundo Que você quer Vou colocar nesse aqui, ó Segundo aqui Você vai fazer isso Fiquinho, sei lá Você vai colocar 100 E aqui você coloca 360 Beleza Você pode ver que ele vai fazer a animação assim Você vai ver que ele fica um pouco meio... Tipo, isso Fica feio Fica feio Certo? Você vai fazer o que? Você vai ser o 3... É... Você vai ser o 3... Como faz isso? É tipo... Igual... Você vai fazer... Você vai fazer... Essas coisas muito... Você vem aqui no anchor point E... Vai... Tipo, centralizar nessa bolinha aqui Centralizar isso aqui Pronto Nossa, nunca... Centralizei Agora Você vai colocar ele no lugar aqui Ó, lembrando Você não vai fazer esse composito Vai fazer com o anchor point Certo? Centralizar ele com o anchor point Depois disso Você vê que ele vai ter uma animação, ó Mais certinho Pra gente Você vê aqui Ele tá mais correto Mais centralizado Mas pra aplicar um negócio bem da hora Vai custar de um pouquinho Chamar do Wiz and Wiz Que é bem facinho de baixar até Você vai instalar aí Procurando 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 No YouTube mesmo Tá? Aqui em widget Você vai colocar back Aqui em type Você coloca old Aqui eu tenho... Vai aplicar aqui Você vê Que eu tenho animação Ó Essa animação é muito Muito Tá? Você vê que é uma animação Bem louca Bom Esse é o tutorial de máscara Galera Se você gostou Deixe seu like Pra ajudar o canal Você se inscreve Beleza? Bom Esse foi o meu tutorial E eu sou um pouco tímido De como Tímido De como Eu disse no vídeo Certo? Então beleza Você Tipo Se você não entendeu Você volta o vídeo Deixa de marcar Você vai entender Porque é um negócio Bem fácil Até Então Valeu Tchau 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 Oh, 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 you can feel it again